Os oradores da rua São Luís Gonzaga, em Novo Hamburgo, preparam uma festa de aniversário para um buraco. Por favor. Feliz aniversário, feliz aniversário. É, é, um buraco. O buraco era pequenininho, era só um buraquinho, só que cresceu, se tornou uma cratera espaçosa, perigosa. E em dezembro, ele completa um ano de vida. Parabéns pro buraco. Deixa eu ver essa história aí. Aqui na rua São Luís Gonzaga, em Novo Hamburgo, está sendo preparada uma grande festa. O convite está aqui, mas o aniversariante, ninguém gosta dele. É esse buraco que não tem conserto há quase um ano. A cratera foi aberta por uma máquina da prefeitura, que realizava uma obra no local no dia 20 de dezembro do ano passado. Sem conserto e com as enxurradas, o arroio transbordou e afetou a estrutura da ponte. O trânsito foi bloqueado em meia pista, prejudicando a passagem de veículos. Este é o caminho de dois hospitais da cidade. Foi proibido o trânsito de ônibus e caminhões. Mas ninguém obedece, aumentando os riscos de desmoronamentos. Pedestres também se arriscam. É um descaso com o bairro, com a comunidade. É uma situação que não tem explicação por que a prefeitura não tomou uma providência com relação a isso ainda. Indignado com a situação, este empresário colocou uma placa, convidando para a festa de um ano do buraco, marcada para dezembro. Vai ter dois palhaços contratados, vai ter bolo, refrigerante. E se é mais, é para tirar sal da administração que tem, não vem fazer nada aí. É um desacaso do jeito que está. Moradores já realizaram abaixo-assinado e tem o protocolo de pedido de providências na prefeitura. Mas, passados os dez meses, nada foi feito. Isso aí vai acabar caindo, vai acabar morrendo gente aí, e daí que eles vão tomar as providências.